Os novos máximos de infecções diárias por Covid-19 na Rússia estão a aumentar receios de uma tempestade de casos nas próximas semanas. Para os especialistas, apesar da nova variante parecer ter implicações sanitárias menos graves, é muito cedo para prever se nos aproximamos da fase endémica e quando é que o vírus vai tornar mais controlável. É uma questão em aberto saber se o Omicron será ou não a imunização com o vírus ativo que todos esperam. Ainda é imprevisível por causa do aparecimento de novas variantes. No Fórum Económico Mundial, o secretário-geral da ONU voltou a defender que só é possível ultrapassar a pandemia se todas as pessoas forem vacinadas. Os últimos dois anos demonstraram uma verdade simples, mas brutal. Se deixarmos alguém para trás, no final deixamos todos para trás. Se falharmos na vacinação universal, damos espaço a novas variantes que se espalham através das fronteiras e fazem parar a vida quotidiana e as economias. A vacinação está a tornar-se cada vez mais essencial na Europa. Na Grécia, a partir de agora, cerca de 300 mil pessoas com mais de 60 anos podem ter de pagar uma multa por não estarem vacinadas.